E aí amiga, eu sei que você gosta muito da Denise Fraga, né? Conta aí, como é que foi a entrevista? Foi legal, né? Gente, adorei! Ela realmente é uma fofa. Já gostei porque ela já entrou no clima, né? A gente tava assistindo a prévia antes, né, do ensaio deles, antes da peça. Enfim, tava rolando uma batucada, eu acho que é uma própria energização do grupo. E ela, né, tava na produção lá, na make-up, enfim, não sei, das preparações do cabelo. É, não essa comédia que vocês esperam em relação à Denise Fraga, mas foi muito bacana e a gente vai mostrar um pedaço. Mas é questão de gosto dela, que a gente pode não ter gostado, as outras pessoas vão gostar. Não, é uma coisa cultural, é bem legal. Vamos mostrar aí pra vocês de casa um trechinho e curte a entrevista porque tá bacanérrimo. Solta aí? Solta aí, Denise Fraga. Fala aí, galera, Suto Livre, é isso aí. A gente aqui mais uma vez no Festival de Inverno do Sesc, cobrindo em primeira mão pra você que tá em casa. É, isso é verdade. Estamos aqui com Denise Fraga ao nosso lado pra bater um papo especialíssimo pra você que tá em casa. Ela vai falar um pouquinho da peça que vai ser apresentada daqui a pouco. que vocês vão poder curtir uns pedacinhos. Conta um pouquinho dessa comédia que você trouxe, escrita por Brett, há mais de 70 anos, né, mais ou menos. E como é que foi isso? Conta um pouquinho pra galera de casa, a história disso tudo. E como é que é interpretar dois papéis tão antagônicos numa peça só? Muitas perguntas. Primeiro, assim, exatamente essa semana a gente tá fazendo dois anos já em cartaz. Uma Boa de Sete Sonhas é uma peça que eu queria montar há muito tempo. Um projeto do meu coração, da minha vida. Uma coisa que... Fico muito feliz que a peça tenha tido essa trajetória de sucesso que teve. É uma felicidade estar aqui em Petrópolis, porque é uma cidade da minha infância, que eu vinha sempre aqui no Quitandinho, assim. Vem uma nostalgia enorme. E trazer esse projeto, que é um projeto do meu coração, que é um projeto que... O projeto era dar essa comunicabilidade a essa peça do Brecht, que é um texto que eu adoro. E que ele é um clássico, mas ele é engraçado, ele é emocionante. Ver as pessoas passarem por isso. Tá acompanhada desse elenco maravilhoso que é... A Arifrança, a Cláudia Mello, o Marcelo Larram, a Vera Mancini, a Virginia Bukowski, Maristela Schellala, Kiko Marques, João Bresser, Fábio Heffler. Já esteve com a gente também, Joelson Medeiros, que tá aí hoje visitando. A Jaqueline Obregon, Marco Cezana, nosso querido, saudoso Marco Cezana. Então, quer dizer, são pessoas que eu admiro profundamente. O talento e hoje a companhia. A gente tá há dois anos juntos numa trajetória linda de sucesso. E é muito legal saber dessa nova... Deve saber que a gente chegou aqui e mil e quinhentas pessoas querem nos ver. Eu falei assim, gente, eu não acredito. Porque realmente é uma peça que já teve... A gente já teve uma trajetória de muito sucesso. A gente tava um ano em cartaz agora em São Paulo. Pela segunda vez em cartaz em São Paulo. A gente ia ficar dois meses, ficamos um ano numa temporada popular. Então, a felicidade é um papel que eu adoro fazer. Na verdade, não são dois papéis, porque é uma mulher que se faz passar por um homem. Na verdade, é uma mulher representando o homem. Acho que a coisa mais difícil desse papel é justamente você não fazer o homem de Denise. O primo chuitá que Denise faria, e sim o primo chuitá que Shente, que não é atriz, faria. Que é um desafio, assim. É um texto que eu adoro, muito grande. E um projeto que eu queria fazer com muita força. E por causa do que a peça diz mesmo, né? Do poder... Eu acho que eu montei essa peça porque eu acredito no poder da gentileza. A peça discute exatamente isso, né? Por que a gente, às vezes, tem que ser truculento pra se fazer respeitar? Será que a gente precisa mesmo? A gente tá abusando dessa segunda via, né? Que é a truculência. Com certeza é o que falta um pouco hoje em dia, né? Então vocês estão passando realmente uma mensagem que é importante nos dias atuais, né? Deixar de ficar com esse lado individualista e reforçar a gentileza, o amor ao próximo. Mas podia contar um pouquinho rapidinho, só essa parceria com o Marco Antônio Brás, que é um grande amigo. E qual é o diferencial dessa peça de vocês? É um grande amigo seu em particular, né? E qual é o diferencial? Porque eu li que vocês têm essa interatividade com o público, vocês trazem o público pra vocês, a cenografia, vocês mexem. Isso, na verdade, assim, o projeto começou porque a gente queria trabalhar junto, né? Eu queria trabalhar junto com o Marco Antônio Brás, que é um diretor que eu adorava tudo que ele fazia, uma irreverência com o Kiko Marques, que é meu velho companheiro também aqui, ator que fazia todas essas peças do Brás. E ele, e o Brás tem um negócio que ele tem uma coisa lúdica com o teatro e a montagem tem isso, né? E ele colocou todos os atores em cena, a gente mexe o cenário, a gente monta, faz a mágica do teatro acontecendo na frente do público, né? E tem ainda essa particularidade também da gente receber o público na plateia, a gente trazer o público pra sentar, a gente tá aqui o tempo inteiro desvendando o fazer teatral junto com uma peça que já em si é brestiana, né? Então eu acho que isso fica, é um espetáculo que eu amo, eu falo que os meus filhos vão ter que aturar eu até o fim da vida, velhinha, falando, ah, que dá uma boa de sexo, né? Já estou aqui há seis meses, para ser um pedido a reverenciar, também é verdadeiro. Mas nós estamos perdidos, estamos sempre perdidos. É, já entendi, sua bomba é estúpida, não precisa brincar. Não seiождения, não é nem, mas nós podíamos ter caprichado mais inserto, é fieldo. Aí, aí, não sei o que um moleque, não sei o que um moleque. Meu filho, poderia nos dizer se essa é a entrada da cidade de Esclenchua? Sim, senhor, esse é o grande portal da pequena noitão da viatória da Uribe, província de Esclad� si. Eu não disse, eu não parei. Caramba! Meu filho, nós não sabemos que somos esperados, pois temos a procura de uma boa aula que possa justificar a nossa existência. É, perdão. Nós... É, na verdade, nós somos três. Eu, tudo que nos cerca e essa pouca estúpida que mais parece uma galha e que você deve conhecer como Espírito Santo. Mas pode me chamar de você. Aham! Meu Deus! Agora que você está ligado, não dá pra você deixar o som. Para, para, para. Para, para. Para, 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 para. Porque nós estamos muito cansados depois de uma longa e prodívida jornada. Por isso precisamos muito de um alojamento pra essa noite. Se a melhor coisa... Senhoras doutorzado, a cidade está aqui para os servidores a vós próprias. Onde você deseja ficar? Nós estamos muito cansados por a disputa de qualquer palha se transformará numa cama. Que entendia isso aqui, João! Não, 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 não! Quer dizer, santíssimo, senhor! Não, 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 não. Fura! Olha ele ficar assustado! Sim. Aqui os james serão tratados como um velho! Ah, sim! Essa é a casa dos cachofões! Essa! Essa aqui! É, ele ficará muito feliz de poder ter essa honra! Um momentinho que eu vou publicar ele, eu vou ter chegado! Está vendo? É preciso nunca perder a esperança! Aqui, teremos tratamento divino! Olá! Ou senão a chofão não está em casa! E os empregados não querem fazer nada sem sua autorização! A mão é compreensível, não é? Caloca! Eu falei com ela! Essa! Ah, 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 ah! Esse é o mesmo que eu tinha escrito e espera a resolvida! Aí, caralho! Ah, essa é a casa dos cachorros! Essa! Essa! Ela vai enlouquecer de alegria! De tanta honra! Eu vou esquecer de... Não vamos tentar, não é? Não! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! É que ela disse que só tem um quartinho pequeno aí! Não, mas um quartinho pequeno é o bastante! Tá bom, vá lá! Tira ela de nós, já vamos! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai! Ai, 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 ai... Ela terá continuar a ser como era. Se forem encontradas boas almas, nós temos que achar alguém, uma que seja. Mas só falta a prostituta, gente. Abre o meu colega! Chique! 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 Gente, desculpa que são várias milhões de perguntas. Você é uma atriz assim realmente fantástica que a gente fica babando. É um prazer enorme estar do seu lado. Se eu pudesse, eu estaria aqui falando milhões de perguntas para você de casa. Mas a gente também vai respeitar que o espetáculo vai começar daqui a pouquinho A gente vai curtir junto com você aí de casa Fica aquele enorme prazer, se puder mandar um beijo pra galera de casa aqui de Petrópolis Vai ser um prazer Um beijo imenso pra Petrópolis, que é uma terra do meu coração Obrigadão, gente Desculpa aí tomar bastante seu tempo Adorei E vamos juntos que eu vou assistir, que eu tô super ansiosa Verdade, variedade com qualidade Assista o Circuito Livre